Menor de quebra que ficou rico na quebra E dentro da sua quebrada Exemplo pra molecada neguim Mandra que chave com uma lupa na fase Na zero fez o disfarce Destaque é o taguerral e novin E a rabuda tá em cima da bichuda E o pai tá no toque Cobiçoso pula alto Fica em choque, deu meia noite Qual é o jet, vou encostar Tá eu e a bebê Que Deus ouça minhas orações E eu tô partindo pro rolê E na quebrada é só copão na mão E dedo pro ar O paredão tá no tala, bandida no quadro E pra bate, nós vai encostar Na quebrada é só copão na mão E dedo pro ar O paredão tá no tala, bandida no quadro E pra bate, nós vai encostar Pesadão é o manutel, tá ligado Menor de quebra que ficou rico na quebra E dentro da sua quebrada Exemplo pra molecada neguim Mandra que chave com uma lupa na fase Na zero fez o disfarce Destaque é o taguerral e novin E a rabuda tá em cima da bichuda E o pai tá no toque Robiçoso por alto Fica em choque Deu meia noite Qual é o jet, vou encostar Tá eu e a bebê Que Deus ouça minhas orações E eu tô partindo pro rolê E 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 O paredão tá no tala, bandida no quadro e pra bate nós vai encostar A quebrada é só copão na mão e dedo pro ar O paredão tá no tala, bandida no quadro e pra bate nós vai encostar E pra bate nós vai encostar Pesadão é o Manutel, tá ligado?